Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Acabamos agora, nesse momento, a reunião, né, por videoconferência, e foi unanimidade. A despeito de a gente ter sugerido vários nomes, né, o nome do sargento Pinheiro foi unânime. E nada mais justo. Ontem nós fizemos a homenagem ao Pinheiro lá no sepultamento dele. Todas as honras, comovido não só pelo passamento dele, mas pelo legado que ele deixou em Água Boa. Foram 30 anos de serviço prestado em Água Boa, né, a sociedade aguaboense. Quem conhece a história do Pinheiro pessoal sabe o quão profissional, resiliente e um pai exemplar, que dirá que se há uma mãe exemplar, ele foi também para o filho dele, esse é o exemplo que ele deixou. E nada mais justo do que homenageá-lo. O sargento Pinheiro, ele deixou um legado impressionante. Nos comoveu muito ontem. Por mais apoio que a gente dê à família, a gente sabe que é difícil esse passamento. É só Deus mesmo para trazer o conforto e serenidade num momento desse, de perda. E nada mais justo também que homenageá-lo com o nome da Escola Tiradentes, que será implementada aqui em Água Boa. Já entramos em contato com o doutor Eugênio, ele vai tentar agilizar essa criação, até porque tem que passar pela Assembleia. É uma sugestão de nome, a despeito da lei determinar que seja um nome de um militar estadual de preferência da região, ela tem que passar pela Assembleia. E hoje eu posso dizer que já contamos com o apoio do doutor Eugênio para nos ajudar nessa luta. Capitã Rosana, vai assumir em breve a Escola Militar Tiradentes, se for também nomeada como Escola Militar Tiradentes Sargento Pinheiro. Os preparativos, a expectativa, o apoio que o Estado dará? Sim, nós estamos aqui na expectativa, realizando todos os trâmites administrativos pertinentes à Polícia Militar. Realizamos a ata de escolha do nome, de votação. Estamos indicando o nome administrativo para a nomeação da futura diretora, conforme a indicação do comandante regional, sugeriu o meu nome. E aguardamos os trâmites finais junto à SEDUC e à Assembleia Legislativa. Na verdade, a sociedade está realmente ansiosa, aguardando uma escola militar que tem um modelo diferenciado e que prospecta, realmente, a nível de nação, o sucesso que é. Sim, os dados, eles não mentem, né? Nós podemos visualizar nas estatísticas que as escolas militares destacam frente às outras escolas estaduais, devido à disciplina, devido à cobrança maior junto aos alunos e pais também, porque é um trabalho em conjunto, pais, alunos e professores, junto com a Polícia Militar. Boa sorte para vocês. Amém, que Deus seja louvado. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br